Eu sou vossa fã, vejo, ouço todos os dias, trabalho no mundo. Tem filhos? Duas. E elas não se veem uma para a outra ou estão sempre aos gritos? Sempre aos gritos. Onde é que as trancou agora? Cada um eu sou a partir de vida e não venham para cá. Estou em minha casa, sou reformado banqueiro. Banqueiro ou bancário é só me importando. Ah, se fosse banqueiro era muito melhor. Exato. Em que sítio é do Brasil? Contextualiza. Nós estamos do sul do Brasil, do lado de São Paulo, que se chama Curitiba. A semana que é de casa, tens pensado. Olha, vou abrir aqui a minha pastinha do extremamente saudável e vou ver o que é que tem aqui. Isto é suposto, exato, ser uma reunião de trabalho convosco, com todos vocês. Portanto, se alguém quiser, já que estamos com uma uma massa, propor algum tema à Joana, força. Extremamente saudável, 24 horas. Um dia fazemos uma maratona, pode ter uma ideia. 24 horas a sítio. Anota. Eu tenho duas sugestões para segunda-feira. Ótimo. Segunda-feira é o dia mundial da proteção civil e o dia mundial da oração. Qualquer dia vamos desconfinar, não interessa quando, mas pronto, ao verão. Falar um bocadinho assim dos acontecimentos que havia, culturais... Temos que trazer a lista de coisas que vamos poder fazer quando desconfinarmos. Exatamente. Também. Sim, sim, sim. Uma ótima ideia. É bom. É bom. Cuidar tudo aquilo que já anotámos, não é? Já temos um extremamente desagradável 24 horas, já temos aulas de yoga em estúdio, já temos... Mas nem à Islândia, não esquecer, às três da manhã na Islândia. Parece que já nos conhecemos há muitos tempos, porque como estão todos os dias na minha casa, não é? Pronto. Fazem parte... Vocês não conhecem, mas eu conheço-as a vocês. Às três da manhã, aqui começa às três da manhã. Aí é que faz sentido, não é? Então aquele vídeo que existe, que a pessoa chega na rádio às três da manhã para participar do programa e está tudo apagado... É estudo. É o Aguiar. É o Aguiar. Sou eu. É uma dúvida que eu tenho, que vocês que gostam são ótimos a fazer isso. Terminam a falar exatamente no momento em que a pessoa começa a cantar. Como é que conseguem conectar o tempo de forma a que terminem a falar exatamente quando a pessoa começa a cantar? Porquê que quando você faz as perguntas para os convidados, você não deixa-lhes responder? É assim que eu queria saber. A Ana tem que controlar bem o tempo. Então nós temos tudo segmentado por tempo. Se nós ultrapassarmos esse tempo, ficamos sem tempo para as coisas que vêm a seguir e já não bate certo o relógio. Estela, é ótimo a fazer isto. Você ou a Joana deixavam... A hora das sete começava às sete e vinte. Ou ao meio-dia. Sim, sim. Olha, beijinhos, adorei. Adorámos, aliás, estar com todos vocês. Adorámos. Foi muito bom. Pode não haver Covid e nós fazer uma coisa destas, mas ao vivo. Tem que ser pelo menos um pavilhão atlântico. Adorar. Tchau.